Diretamente, restantes love fuck Restantes love fuck É, é o DJ vai que MC Lirou Quando eu era menorzão, eu ficava na minha rua junto com a rapaziada E uns loki lá na esquina plantado na boca E eu observando ele chacoalhando a lata Quer fumar, vai fumar, quer beber, vai beber Mas não enfrente a nossa molecada A disciplina mandou sobe e pediu pra avisar Quando tá na nossa favela não pode faltar Vai dar orgulho pra sua mãe menorzão E não deixa ela ficar triste com você não Essa vida bandida é ilusão Tudo que eu te falei, cê não acaso a visão Minha senhora, toma conta do menor Faz ele que dá valor, senão vai ficar só Fica só, fica só Minha senhora, toma conta do menor Faz ele que dá valor, senão vai ficar só E aí, guim funk insano, jogador caro Só lançamento avaliado, então toma É DJ Mike É DJ Mike É STATI LAB FUX A mãezinha acorda todo dia De madrugada pra poder sustentar ele que acorda Só quando quiser E não trabalha sustentado dentro da favela Isso não pode acontecer, ele até xinga ela Manco uma mina que nem sabe onde é o seu Lugar Vende as coisas que a mãe rala pra poder comprar Isso não dá pra admitir, é muita atiração E sua coroa tá olhando Minha senhora, toma conta do menor Faz ele que dá valor, senão vai ficar só Fica só, fica só Minha senhora, toma conta do menor Faz ele que dá valor, senão vai ficar só E te dá valor, senão vai ficar só Fica só Fica só Fica só É DJ Mike É É DJ Mike É DJ Mike Uma conta do menor Faz ele que dá valor Um beijo, 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 o beijo, um 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 beijo, um